A convidada de hoje é a Soberana Ziza. Joia? Boa noite, boa noite a todos. Tudo joia. Que bom, que bom. Boa noite pra você. Obrigado por ter aceito o convite. Vai ser um papo bem legal. A gente é muito fã do seu trabalho por aqui. O trabalho que dá pra ver aí no fundo da sua casa, inclusive. Já tá ilustrando aí pra quem não conhece, já dá pra ter um pouco de noção do trabalho da Soberana Ziza. É Ziza ou Ziza? Como é que fala? Ziza, né? Ziza, Z-I-Z-A mesmo. Tá, tá bom. Só pra não ficar te chamando de nome errado aqui. Ziza, brigadão mesmo. Vamos lá. Vai ser um papo bem informal, tá? Falar um pouco da sua carreira, da sua vida, enfim. Do que você quiser falar, na verdade. É uma hora aqui de microfone aberto pra gente falar do que a gente quiser. Antes de começar, eu só vou ler um pouquinho, um breve resumo, um currículo seu aqui. E aí a gente já começa, tá? Se tiver alguma coisa errada, você pode me falar. A gente corrige aqui. Mas a Soberana Ziza, nome artístico de Regina Elias da Costa, é uma grafiteira da Zona Norte de São Paulo. Em atividade desde 2006. Combinando referências do hip-hop e do afrofuturismo, Soberana usa sua arte para colocar em foco questões sobre negritude e ancestralidade. Além de artista, também é educadora e realiza pesquisas sobre a estética preta e tecidos africanos. Já expôs seus trabalhos nos Estados Unidos e Alemanha. Em breve currículo, mas é isso, né? Sim. Na verdade, desde 2006, uma grande trajetória, né? Mas eu gosto de dizer que o início foi em 2006, mas o meu nome ganhou uma leve proporção nos dois últimos anos. Acho que tem muito a ver com... Devido a alguns trabalhos. Isso. Eu imagino que eu moro perto do Minhocão aqui, tem um trabalho gigante seu ali, né? Foi feito durante a pandemia? A Ju não lembra se foi feito antes ou durante? Foi durante. Foi durante. Foi a maioria dos meus murais foram feitos durante a pandemia, né? Eu, desde 2019, eu venho me reconstruindo, né? Enquanto pessoa e também enquanto artista. Eu, em 2019, descobri, assim, que se eu não escolhesse estar em alguns lados, a minha trajetória, de certa forma, seria apagada, né? Então, eu foquei totalmente na minha carreira enquanto artista, né? Saí dos meus empregos com assinado, né? Carteira assinada. E aí, eu foquei total nesse projeto que é essa minha... Meu projeto enquanto artista. Então, em 2020, o meu plano era realizar isso que eu realizei. Mesmo em pandemia. Então, fazer o meu nome estar em lugares onde ele nunca esteve, né? Então, estruturar essa minha pesquisa, os conceitos, né? Então, eu tive um boom, né? Devido à pandemia, mas eu consegui realizar a maioria deles. Parabéns. Muito bonito mesmo. O perto da minha casa aqui virou meio que uma referência, assim, pra mim. Enfim, o minhocão tá virando, né? Um grande corredor de painéis ali. Acho que é muito legal ter um painel seu ali. Ziza, antes de começar, de fato, a nossa conversa, deixa eu te perguntar como é que você tá. Já que a gente falou da pandemia, está tudo bem? Como é que tem sido pra você nesse... Já quase um ano e meio aí que a gente tá de quarentena? Como é que tem sido pessoalmente e profissionalmente, artisticamente? Como isso tem afetado o seu trabalho? Olha, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de casa, né? Eu nunca fui uma pessoa que necessitava muito estar com pessoas, né? Assim, é importante a troca, sim, é importante, mas eu... Mesmo sem pandemia, eu gosto de ficar um pouco guardado no meu ateliê, né? Que esse espaço é o meu ateliê e eu gosto bastante de ficar, assim, nas pesquisas, né? E aí que nessas pesquisas, através dessas pesquisas, eu tenho esses atravessamentos. Então, na maioria das vezes, na pandemia, eu fiquei guardada criando algo. Isso daí foi algo que foi muito especial, assim, pra mim. Desde das próprias produções dos murais, mas também na produção de peças de moda, prints, telas, né? De pinturas de outras superfícies. Então, pra mim foi... Enquanto pandemia, foi bom pra minha trajetória. Mas pensando na questão financeira, a gente teve que se desdobrar, né? Criar mecanismos, né? Também de auxílio pra outros artistas, né? Que nesse momento, quando lá em março, eu lembro, que teve uma grande corrente, assim, dos artistas, criando leilões, né? Vendendo as suas próprias artes, prints, né? Com a ideia de também ajudar o seu território. E pra mim, eu sou moradora aqui da Zona Norte, do Jardim Imperialto, e o território, pra mim, é algo que pulsa muito, né? Então, no começo da pandemia, eu realmente dei uma parada nessas minhas produções pra focar nesse auxílio ao próprio território. De uma forma bem singela, claro que a gente não conseguiu salvar as pessoas, né? Assim, a gente conseguiu ajudar milhões de pessoas, mas de uma forma muito mais, assim, entendendo que se é cada um fazer um pouco, né? A gente consegue ajudar as pessoas, né? E eu digo isso porque o território onde que eu moro, ele é um território esquecido, né? O Jardim Imperialto pouco é falado, né? Então, pouco chega essa questão assistencial aqui. Então, também eu fiz esse movimento de apresentar, né? Apresentar as construções, as redes, que muitas das vezes as pessoas falam que o movimento não é organizado, mas existe, sim, organização. É importante você falar isso daí, né? Porque acho que qualquer ajuda nesses tempos aí já... Tem gente que com uma pequena ajuda já faz uma diferença enorme, assim. A gente não se dá conta disso, assim. Parabéns aí pelo seu trabalho. Você falou que você ficou muito em casa, né? Que você já era caseira, mas você acabou ficando em casa, acabou te despertando algumas coisas criativas. Isso te ajudou em criar novos estilos também? Porque eu tenho falado com muita gente que tem aproveitado esse tempo para ir em territórios até então não imaginados, sabe? Sei lá, tentar esculturas, tentar outras técnicas. Como que tem sido isso para você? Sim, com certeza foi muito importante para mim estar nesse momento de observar, né? Se observar. É difícil ter esse momento, né? Para se observar, olhar o seu trabalho, revisitar ele, né? Então, assim, o meu trabalho, ele veio... Eu gosto de dizer que o meu trabalho, ele reflete também um pouco da minha vida. Então, depois mais a fundo a gente vai... Eu vou contar um pouco essas evoluções do meu trabalho. Mas ele vem mudando, né? Mudando no sentido dos próprios materiais, dos próximos... De como se construiu ele, né? Então, e também até a parte conceitual também, ele veio se estruturando, né? Para chegar no que ele é hoje, que é algo que é onde que eu quero seguir, né? Onde que eu quero... Que me deixa muito livre também para ir para outros caminhos, né? Falando disso, dessas experimentações, recentemente eu ganhei um prêmio, né? Do Proac Lab, na linguagem de artes visuais, que foi a possibilidade de fazer a minha exposição agora em 2021. Então, isso que você me traz é muito certo, no sentido de que, nesse momento dessa exposição, Eu também me coloquei como uma artista performer. Então, eu vou fazer algumas performances, vou utilizar até outros materiais que eu não tinha ainda explorado, Que é o Lambi-Lambi. Então, é o momento, sim, de experimentar, observar o que está ao nosso redor. Mas, principalmente, experimentar. Eu acho que, nesse momento aí de pandemia, experimentei muito. E, mas assim, no sentido de técnicas, eu acho que o Lambi-Lambi, a própria parte da performance foram os mais que explodiram. Estou bem curioso para ver aí. Vai ser demais. Essa nova faceta. Ainda não foi, vai ser o próximo mês. A gente vai... Eu pensei, assim, quando a gente ganha um prêmio, e esse prêmio é público, né? Eu fico pensando muito... Fiquei pensando muito porque as pessoas, infelizmente, vai ter muitos que não vão poder ir, né? Tem, sim, um medo, e o medo certo, né? Tipo, de ir e se contaminar. Então, eu fiquei pensando em desmembrar, junto com a minha curadora, que é uma pessoa que eu admiro desde sempre, sabe? Que é a Renata Filinto. Ela está comigo nessa produção aí. E a gente pensou em desmembrar essa exposição, né? Então, a gente vai trabalhar dentro e fora. A gente vai iniciar com essa performance, que é o convite. Eu sempre questionei, não sei se você sabe, mas a minha, em pena, ela fala sobre o território da liberdade. Você sabia? É, eu queria até saber mais sobre esse trabalho específico. Se você puder falar sobre ele, já. Sim. Então, no bairro da liberdade, voltando, que ela só para dar uma parte histórica aí, da história, que lá no bairro da liberdade, ele era um território negro, né? Então, lá tinha o Pelourinho, tinha várias coisas que agora não estão mais lá, inclusive os negros, né? Lá era um lugar onde eles enforcavam os ladrões, os negros, os escravos, né? E tem também uma outra figura ali que é importante, que é a Capela dos Aflitos, né? Então, as pessoas, antes de serem enforcadas ali, elas ficavam naquele espaço, né? Mas, voltando um pouco mais, esse lugar que é a liberdade também foi palco do primeiro cemitério público da cidade. Então, todas essas pessoas que eram enterradas, que eram mortas ali naquela redondeza, era enterrada, enterrado nesse espaço que era um cemitério público. Porque os ricos eram enterrados dentro da igreja, né? Então, assim, teve um momento, que eu não sei dizer o tempo certo, que foi fechado esse cemitério, alguns corpos foram tirados, né? E levados para outros cemitérios, mas na construção da linha do metrô da Liberdade já foram encontrados alguns corpos lá. E recentemente também, que é aí que é o atravessamento da minha antena, foi encontrado alguns corpos e um deles tinha um colar de contas azuis, né? A minha pesquisa, ela fala que a nossa ancestralidade, que a minha pesquisa fala sobre isso, sobre é necessário a gente voltar a se reestruturar para a gente conseguir projetar um futuro melhor, né? Então, eu digo que a nossa ancestralidade está na Terra. E, vindo de encontro com isso, realmente a nossa ancestralidade estava na Terra, né? Ali, quem estava sendo, quem estava enterrado ali era o nosso povo, né? E aí, através desse colar, desse guia, né? De contas azuis de Ogum, eu levo para a antena, que é essa mulher árvore, estruturada pela sua ancestralidade, que é a Terra, por isso que ela tem aquelas raízes, né? Ela, quem sustenta ela é a ancestralidade, que é a Terra. E aquela mulher fortalecida, ela está guardando algo que é para o futuro, que é justamente a parte da barriga. Então, esse guia, ela está na barriga dessa mulher. E aí é isso, é uma mensagem para o futuro, né? Para uma projeção que a gente consiga, eu entendo que tudo isso que a gente tenta conquistar, a gente não vai conquistar tudo nesse momento, né? Que é realmente a gente se estruturar para projetar um futuro que seja melhor para os nossos filhos, né? Para os filhos dos nossos filhos. E aí é isso, esse é o primeiro atravessamento que eu fiz. E agora os próximos vão ser outras coisas, mas também com esse território da liberdade. Então, o próximo da exposição vai falar sobre as mulheres. Então, quem são essas mulheres, né? Onde elas estão? Qual o papel delas, né? Nesse reduto que é a liberdade. E também na minha pesquisa, eu gosto de dizer que as mulheres são transmissoras das nossas sabedorias. Eu aprendi muito com a minha mãe, eu aprendi muito com a minha avó. Essa iniciação ao grafite também foi através de mulheres. Então, as mulheres são as condutoras, né? De sabedorias. Então, nessa exposição a gente vai falar um pouco disso. Conte com a gente para divulgação, inclusive, se você quiser. Com certeza. Somos um canal aqui, uma voz para vocês. Podem ficar tranquilos quanto a isso. O que eu acho interessante, porque a exposição, eu acho que tem muito trabalho no seu na rua, né? E eu acho que, por mais que você faça a exposição em algum lugar fechado, você pode dar essa oportunidade de um passeio pela cidade ao ar livre e, enfim, aproveitar o seu trabalho de arte fora do museu, pegando aqui o nome do projeto. Deixa eu te perguntar, você agora acabou de falar da mulher como esse fio condutor e eu queria que você contasse um pouco de como foi a sua entrada no meio do grafite, né? Eu tenho falado com bastante pessoas aqui, ultimamente a gente fez uma série bem grande com mulheres e existe uma barreira, que é uma barreira que não é só do grafite, uma barreira da sociedade em geral, de uma barreira bem machista, realmente, né? De ingresso da mulher, seja lá em que meio for. E eu queria que você contasse como foi pra você, né? Vencer essa barreira e como que as mulheres te ajudaram nesse processo. Legal. O grafite, ele tá se recriando, né? Assim, muita coisa, quando eu iniciei, como essa própria questão do spray, né? Ah, isso é grafite hip hop se usar spray. Ah, é errado usar pincel, né? Então, assim, muitas coisas estão mudando e até essa própria apropriação das mulheres, né? Eu acho que a gente tá cada dia mais fortalecida entre a gente e tá conquistando lugares, né? Bom, eu inicio essa minha trajetória aqui nesse meu território através de uma oficina que uma artista que passou por aqui foi a responsável, uma das responsáveis pra me colocar nesse circuito que foi a Tica Mesários. A Tica e a Kátia Suzue foram as pessoas que me passaram muito desse conhecimento, né? E naquele período elas tinham uma cria que chamava Noturnas e nesse movimento normal, né? Do grafite, de conhecer outros territórios e outros eventos, elas me levavam junto, mas eu nunca fui da crio delas, né? Eu ia mais como... pra mim conhecer, pra mim... pra mim saber como que era esse reduto, né? Então, assim, quem foi que me apresentou a essa vertente foram essas duas mulheres, né? Mas, através desse início eu também fui me aproximando de algo que pulsava muito forte, que era o movimento hip-hop, né? Então, no movimento hip-hop eu inicio essa trajetória junto com a Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, né? Aí ali foi um dos marcos que eu, enquanto mulher negra, assim, eu considero que foi ali onde eu tive espelhos, né? Então, eu tinha a Sherry Line, essas mulheres foram não só do grafite, né? Da dança, MC, então foi ali também onde que eu pude me estruturar enquanto ao machismo, que ali era algo que pegava mesmo, era um movimento de luta mesmo, luta por equidade de gênero, que a maioria dos eventos eram só estruturados e pensados para homens. Então, a gente teve que criar os nossos eventos para a gente ter esse espaço. Então, ali foi um lugar muito bacana para mim. E ali também foi um lugar onde que eu fui apresentada para isso que também me move muito, que é arte e educação. Ali eu consegui criar, através do grafite, das artes visuais, algumas vivências que me possibilitaram até ir para Washington e para Berlim, né? Então, o movimento hip-hop, para mim, na minha vida tem muita importância, e principalmente essas mulheres da Frente Nacional. Muito legal, é importante isso, né? A gente tem falado com as mulheres aqui, elas falam realmente dessa barreira que existe, né? Você chegou a sofrer alguma coisa assim, alguma movimentação de alguém que você achou meio estranha por ser uma mulher na cena? Olha, o movimento normal, assim, que eu digo que é normal, porque acontece, acho que, com todas, que iniciam nos eventos, quando a gente inicia, existe um grande medo de quem faz um trabalho do nosso lado. Porque fica sempre esse, nas entrelinhas, será que ela pinta bem? Será que ela, o que será que ela vai fazer? Então, eu tive que ir conquistando esse lugar, junto aos homens, né? Assim, de aceitação, de me aceitar e aceitar esse meu trabalho. Então, acho que isso é muito normal para todas as artistas que estão iniciando, esse preconceito de pintar ao lado da sua pessoa, sabe? Tem sempre, ah, será que vai fazer um trabalho mais ou menos do meu lado, sabe? E, às vezes, até faz e corta você da foto. Várias coisas, assim, nessa linha acontece, assim, comigo e até de exclusão, assim. Ah, então a fulana vai, então nem vou. Então, assim, isso já é algo normal, assim, para quem inicia. É, mas para inicia, mulher, né? Daí, acho que tem um duplo fator aí para o homem da cena, né? Acho que acontece isso. Deixa eu só dar um recado aqui, Ziza. Quem quiser mandar pergunta, manda pergunta por aqui. Eu vi que o Daeneri mandou uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa que eu tentei uma vez e não vou conseguir, não. É, não está dando, Daeneri. Eu ia tentar, mas eu não te vi aqui. Acho que ele deve ter caído. Tá ali, tá falando aqui, gente, que absurdo. É, pois é. É um absurdo mesmo. Acho que a gente tem... As últimas quatro lives nossas foram com mulheres, assim, e são uns relatos bem bizarros, assim. Tipo... Ah, o Daeneri está aqui, ó. Deixa eu ver se vai rolar. A Daeneri vai entrar, fazer uma pergunta para você rapidinho. Vamos ver se rola. Maravilhas do Instagram. Deixa eu ver se vai rolar. Mas só se ele fazer pergunta do que eu ler. Deixa eu dar uma brilhantada. Fala, Daeneri. Salve, Felipe. Salve, Soberana. Salve. Satisfação. Manda a pergunta aí, meu velho. Então, Soberana, a gente conhece a identidade visual que você tem desenvolvido. Ela é bastante forte no Brasil e em São Paulo, que é aí a sua cidade. A minha pergunta é essa. Como que você chegou nesse resultado final, nessa identidade visual que te tornou tão identificada? Às vezes não precisa nem você assinar. Você bate o olho e você sabe que é um trampo da Soberana. Isso é muito árduo para chegar nesse resultado e muito satisfatório. Quais foram as referências que te fizeram chegar nesse resultado final? Quais foram os estudos que você fez? Que tipo de material que te desencadeou essas ideias? Esse preenchimento? Esse olho puxado? Essa brasilidade tão exposta no seu trabalho? Legal, agradeço aí a pergunta. E, bom, eu sempre desenhei mulheres. Desde quando eu iniciei, eu sempre ilustrei mulheres, né? Porque é uma forma também de se colocar no mundo, né? Entendendo que, naquele período, o papo era que não tinha grafiteira, né? Então, a gente era grafiteira e ilustrava mulheres. Era também uma forma de se colocar nesse mundo, né? Mas falando mais específico... Sim. Mas falando mais desse meu estilo, né? Eu sempre quis ter uma palheta que, quando as pessoas olhassem, elas saberiam que, se eu fizesse uma bolinha azul e laranja no meio do mundo, todo mundo ia dizer que esse trabalho tinha alguma ligação com o meu, né? Então, assim, eu primeiro pensei nessa questão da palheta, né? E, como eu já trabalhava com essas mulheres, eu trabalhei... Pensei no conceito, né? Como eu também pesquiso os tecidos africanos, eu utilizo laranja como barro, né? Como a terra em si, como eu já tinha falado, né? Que é a base. E tem um tecido africano que ele é pintado com argila, né? Que é o tecido borbolã. Então, tudo tá amarrado. O azul, não sei se você conhece um pouco da arte egípcia, o azul e o laranja também é muito utilizado, né? Essa questão ancestral de voltar, de se colocar no mundo, a gente entendendo também esse Egito negro que foi nos negado, né? Então, azul é o espírito, né? É o lado mais espiritual, mas também é algo que me liga à ancestralidade, né? Então, esse trabalho, eu dei realmente uma limpada nele, que no trabalho tinha muito detalhe. Antes, essas mulheres tinham muito uso de sombra, né? Então, eu deixei um pouco mais vetor esse trabalho e eu vim com essas outras características, que era palheta, né? Que tinha, que tem a ver com essa minha pesquisa e todo esse outro enredo que eu trago junto, né? Então, é um pouco disso que eu trago aí pra esse meu trabalho que fica, né? Até o próprio laranja, as pessoas falaram... Ah, mas você não precisa assinar. Eu falei, ah, às vezes eu não assino mesmo, viu? Que você tá certo. Massa! Eu quero te parabenizar, porque é um mérito muito satisfatório, né? Porque tanto para o gênero masculino e feminino, quando você alcança a identidade visual, é um marco na vida do artista. É um divisor de águas, né? Tem um momento antes de você assumir a identidade visual e um momento depois que você assume. Você é reconhecido pelo seu trabalho, é nu, sem assinatura, sem ter que falar que foi você quem fez. Então, na hora que eu tô passando o meu feed no Instagram e eu bato o olho e já sei que é seu. Por isso que eu quero te parabenizar, porque é algo muito forte, muito bonito. Tá? Parabéns. Obrigada, obrigada. Valeu, Daniel e Ari. Obrigadão aí pela participação. Vamos tocar agora aqui. Não sei se você consegue desligar aí. Fechar que eu... Foi. Valeu. Participação especial. Eu pergunto em vídeo. A gente tá tentando coisas no Instagram aqui. Demais. Eu amei. Foi legal, né? Gente, quem quiser mandar mais perguntas, fica à vontade aí. Numa dessas a gente puxa vocês também. Vocês têm a chance de falar ao vivo aí. Ao vivo como dá, né? Ao vivo via internet. Com a Ziza. Legal que ele perguntou esse negócio da cor, que era uma pergunta que eu já... Olha, Daneri. Eu já ia perguntar isso da cor pra você, mas eu ia perguntar também dos personagens, né? Qual a inspiração que você tem? É muito memória visual sua ou se você se baseia em livros, pessoas que você conhece? De onde vem a... Realmente a inspiração pros personagens que você cria, né? Pras personagens. Olha, eu... As pessoas até perguntam se tem nome, sabia? Um dia falou, mas eu não falo dessa sua personagem que tem... Mas ela é uma pessoa só? Elas perguntam. É uma pessoa só? Aí eu fico até em dúvida, sabe? Porque eu nunca pensei nisso. Então, claro que é uma pessoa só, né? Mas em várias fases. Vários formatos, vários estilos, vários lugares, vários cabelos. São essas mulheres que eu trago, né? São essas mulheres árvores, né? Então, elas não têm nome, mas talvez possam ter no futuro. Ainda não sei, né? Eu gosto de dizer, assim, não são ninguém do meu redor, assim, que senta aqui que eu vou te ilustrar. Mas indiretamente são, porque elas carregam as sabedorias que eu absorvo delas, né? Ela é um personagem que tem essa responsabilidade de passar essa sabedoria. É um pouco disso que eu trabalho, mas ela não tem nome e ela não tem também uma pessoa humana que eu utilizo como exemplo para ilustrar ela. Ela está no imaginário. Eu acho muito legal do seu trabalho também é que ele tem uma representatividade da mulher e da mulher negra que é muito pouco ou quase nada, na verdade, representado nas artes em geral, né? Seja dentro do museu ou fora do museu. A partir do momento que você... Por isso que eu fiquei muito impactado com o seu trabalho no Minhocão, porque, cara, é uma pena gigante de uma mulher negra. Eu acho que isso tem um peso tão grande numa cidade como São Paulo, onde as obras retratam o bandeirante, o homem branco, sabe? Esse tipo de coisa. Eu queria que você falasse um pouco desse impacto, né? É claro que o seu trabalho já tem esse efeito, mas se você já pensa nele, de fato, como esse lugar de demarcar um território ali, de um território que, na verdade, como você falou do Bairro da Liberdade, né? Foi tomado de voo dos negros, né? Sim. Isso que você diz é muito importante, assim, eu quando fiz, eu fiz bem no finalzinho do ano, né? Na verdade, essa antena, ela entrou dentro do mês da cultura negra, né? Da secretaria, mas ela sofreu um atraso devido a tudo isso. Faz, não faz, fecha, não pode fazer, vai, né? Mas aí a gente acabou fazendo em dezembro. Então, eu não tive a oportunidade de passar na parte de cima do minhocão, de ver ela, né? Assim, eu olhei muito desse lugar da São João, né? Então, quando eu passei de carro e eu vi que ela tá na mesma linha do minhocão, então, quando você vê de longe, assim, você parece, você vê que ela tá mesmo flutuando no minhocão. Gente, quando eu vi aquilo, eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada, porque ela entra, parece que ela vira o céu também, devido ao fundo azul, sabe? Muita foto de gente falando disso, dessa conexão com o universo. E aí é muita gente, gente. Todo final de semana eu tenho alguém que me marca, que me fala, que me manda mensagem, como é importante essa antena. Então, foi um lugar de afeto, de rede também com essas pessoas. Eu nunca, eu vou lançar agora, vou começar a gravar nesse final de semana o vídeo dessa antena. Mas, assim, me faltou lugar pra falar dela. Mas as pessoas, mesmo sem falar, entenderam tudo o que eu quis dizer. Mesmo sem falar, sabe? É uma conexão mesmo com a cidade. Então, assim, ter essa antena naquele lugar, sim, é uma forma de dizer que a gente está aqui, né? Sempre esteve. E esse projeto, ele foi, na verdade, eu fui a idealizadora. Então, eu pintei num projeto que eu fui a idealizadora, né? O meu intuito com esse projeto, que é o Estamos Vivos, é que eu sempre, nas minhas obras, eu colocava essa hashtag. Estamos Vivos, né? Claro, pra questionar as pessoas que falam que a gente, ah, não tem grafiteira negra, ah, não tem artista negro. Então, a ideia desse projeto era isso. E aí a gente pensou em falar desses territórios apagados da cidade. Eu fiz um lado desse prédio, o Tiago Conspe fez o outro lado. A obra dele fala sobre como é difícil pra um homem negro ficar parado na rua, né? Então, ele é uma obra que um cara parado, né? Então, ele questiona esse lugar do silêncio, né? É uma obra bem bacana também. Então, a gente realmente fechou um prédio dizendo que a gente sempre esteve aqui. Aqui também é o nosso lugar. Não pense só porque ele é de Perus, eu sou aqui da Zona Norte, que a gente tem que ficar aqui no nosso território. É importante fortalecer o nosso território? Sim. Mas é também importante a gente estar no centro, no lugar onde tudo acontece, né? Então, foi muito importante pra mim, assim, também pensando na minha carreira. Muitos jornais, muitas revistas noticiaram essa antena aí com esse nome tão forte, né? Estamos vivos. Nossa, foi demais, assim. Esse momento tão difícil, sabe? E aí várias pessoas vieram comentar, perguntar de onde que veio, qual era o objetivo. Então, assim, pra mim, enquanto artista periférica, foi um dos meus projetos mais gratificantes, assim. E eu entendo muito a importância dele naquele lugar. É o seu projeto de maior dimensão? Não. O de maior dimensão foi no CCJ. Eu nem sei quantos... Olha, foi muitos metros. Eu sei que de altura ele tem oito, mas de largura deve ter mais de oitenta metros de largura. Grande. Grande. E como que é transpor, né? Quando você começa no grafite, você tá... Antes do grafite, você tá começando num caderno ali, tem uma dimensão... Cabe na palma da sua mão, daí você vai pra uma parede, de repente você vai numa empena. Como que é esse... Redimensionar isso daí, né? Porque uma coisa é você dar dois passos pra trás e ver como é que tá o seu desenho. Outra coisa é como é que você vai ver a empena, né? Acho que... E como é que você trabalha com grid? Você trabalha com projeção? Como que é? Ó, tem muitas coisas que a gente não conta, né? Que fica assim, só pro artista e pra equipe, né? Eu... É minha primeira empena, assim. Eu nunca tinha feito nada no sentido vertical, né? Mais horizontal e pra mim foi... Realmente eu me joguei, porque eu também tenho muito medo de altura. E assim, no meu primeiro dia, que seria o dia da marcação, eu fui com muito medo, né? Mas eu falei, olha, eu vou subir primeiro no balancinho, né? Vou perder esse medo agora, então foi no teste, perder no medo e a gente conseguiu. Você pensou que você não ia conseguir em algum momento? Não, eu tinha que perder esse medo. Então, assim, eu já fui com o objetivo de subir primeiro, de perder logo esse medo. E assim, gente, quem tem medo de altura, vai lá. No primeiro dia você já perdeu, realmente. Que você vai acostumando, né? Você vê que aquele negócio é realmente seguro. É muita também a confiança da equipe que tá, de também, te produzindo, né? E o balancinho... A gente também não repara também das coisas que ficam na entrelinha, né? Então, o balancinho tinha, às vezes, quando ele tava lá na parte bem de baixo, assim... Ele realmente balançava mesmo. Balançava mesmo. De, tipo, precisar ele ir... Aí, esperar ele voltar pra terminar um traço. Aí, ele ir de novo e precisar voltar. Então, isso são coisas que só fazendo, na experiência, você começa a entender, né? Chegou também uma parte da empena que o balancinho não descia mais. E não tinha como fazer a projeção, porque tinha um outro prédio na frente. Então, aí, foi raça. Sem grid, sem nada. A minha empena, ela foi projetada, né? Então, foi bem mais fácil. Mas, nesses de... Com dimensões menores, eu uso grid mesmo no celular. Aí, tem uns aplicativos novos aí que ajudam bastante a gente. Lá, foi projeção. E, na parte de baixo, foi na raça mesmo. Foi no braço. E como que era o... Quando você começou a fazer... Eram quantas pessoas na equipe? Você subia sozinha? Duas assistentes. E, nossa, tinha muita gente na minha equipe. Porque eu tava com medo. Eu pedia até bombeiro pra ficar lá comigo. Falei, ai, gente, olha... Me chama um bombeiro, porque, olha, eu não sei mexer com nada disso. E é isso. Eu quero ficar zen, porque eu preciso fazer isso. E eu tinha uma agenda que eu ia terminar essa empena. Eu ia começar outra. Um outro projeto, em Pinheiros, né? Então, assim, eu não podia... A gente fez aquilo em quatro dias. Uau, muito rápido. A gente fez aquilo em quatro dias, sabe? E... E aí, verão, é isso. Eu tinha uma agenda que eu não podia também dar algum pepino. Não podia. E no último dia, assim, que foi o quinto dia... Mas eu, como eu não fui, né? Eu não conto. Que foi o dia de passar o verniz, né? E... Pra ficar mesmo. Tá com o verniz, então. Pra durar mais ali, né? Pra durar mais. Mas já tô pensando de como que eu vou ver aquele lugar. Porque eu também não quero perder, né? Esse lugar. Que é tão importante. Já tô até pensando na renovação dele. Logo mais. Mas, claro, que vou esperar aí dar um ano, né? De... De... De empena. Mas... Pra mim, foi muito gratificante. Até também de passar pra outras mulheres. Eu lembro que eu recebi a mensagens assim... Ah, Issa, você me representa tanto. Como que é? Porque ninguém tem essa possibilidade de falar, né? Assim, com uma pessoa. Então, eu lembro que uma semana depois da empena, eu só ficava mandando, ai, como que é, o que foi, como que fez. Aí, me passa a dica. E agora, na cidade de São Paulo, tá vindo aí umas empenas. Espera. Espera que a secretaria tá vindo com... Não sei a quantidade, mas é bastante empena aí que tá... Que tá pra nascer na cidade. Projeto Mar, né? Tem bastante coisa mesmo vindo por aí. Mas parabéns, meu. Você tá com um baita cartão postal na cidade ali. E num lugar tão emblemático, né? Acho... Acho o Minhocão... O Minhocão é tão São Paulo em tantos jeitos, sabe? Tipo, de trânsito. E no final de semana, as pessoas dão um jeito de se divertir ali. E cruza a cidade. É uma coisa meio maluca, assim. É legal você ter um trabalho ali. Acho que é um ótimo lugar pra se ter um trabalho. Um ótimo cartão postal. Você falou há pouquíssimo tempo agora aqui do seu trabalho como arte educadora. Queria que você falasse um pouco disso. Como que você se sente passando o seu conhecimento adiante? Como que é esse público? Como que se dá essas oficinas suas também? Sim. Essa também é uma forma de renda, né? Que eu, quando inicio lá em 2006, 2007, foi uma forma também de evitar esse contrato fixo e ter uma renda, né? Assim, mas eu gosto tanto que até agora eu não consegui, sabe? De ter esse afastamento, sabe? Desse lugar de arte educadora. Mas eu falo que 2021 vai ser o último ano que eu vou participar dessas redes, né? Eu, atualmente, faz mais de três anos que eu dou aula num projeto PIA, que é um projeto de iniciação artística pra crianças de 5 a 14 anos. Esse projeto é lindo. É também da Secretaria Municipal de Cultura. É um projeto que trabalha a rede com quatro linguagens. Então, artes visuais, teatro, dança e literatura. Então, todos esses artistas trabalham em conjunto, mas o foco sempre foi esse brincar. Então, a gente trabalha, faz arte brincando. Esse projeto é lindo, assim, mas eu... A exemplo do que me levou pra Berlim, que também foi a arte educação, foi a importância de multiplicar os nossos conhecimentos com a arte, né? Então, assim, quando eu chego na Alemanha, sendo que eu nem sabia falar muito menos inglês e muito menos alemão, me vira a fichinha de como é importante pra eles nos receberem e ouvir as nossas falas, né? O que a gente leva? Assim, aqui no Brasil, muito se perde sobre isso, né? Porque aqui a gente tem muito conhecimento. Muito conhecimento. Artistas talentosíssimos, né? Que estão aqui, mas que não têm esse reconhecimento aqui no Brasil. Tem que sair, né? Desbravar o mundo pra ter esse reconhecimento fora. A exemplo aí também é a pichação, né? Quando eu fui pra Berlim, eu lembro que era próximo da Bienal, que levou os nossos artistas aí da pichação lá pra Berlim. Então, é muito importante pra minha trajetória também esse lugar de arte educadora. Mas que eu venho me afastando, tentando me desligar, também pensando com esse estereótipo, é igual o artista que faz, que mexe com argila. Ele sempre cai no artesanato, né? Então, o artista que é arte educador, ele... É difícil dele entrar em um outro reduto, né? Como até a própria arte contemporânea. Então, eu venho hackeando realmente nesses anos aí esse lugar, né? Hackeando esse lugar de que artista, sim, pode ser também arte educador, né? E um artista, um artista contemporâneo também. Mas eu venho focando realmente em pensar somente no meu trabalho. E deixar as outras coisas, assim, no segundo plano. Você falou de arte contemporânea, agora você tem um... Imagino que você tenha esse desejo também de ingressar no mundo das exposições e galerias, né? Você já fez algo do tipo, você acabou de falar que vai ter agora, né? Essa exposição que você está montando, mas como é que é essa transição também? Porque são meios bem distintos, né? Sim. Então, como eu... Desde 2019, eu escolhi estar nesse lugar de artista. Então, me desliguei da CRT, da carteira assinada, focando no meu trabalho. Estruturei o meu trabalho em 2020. 2019, 2020, estruturei o meu trabalho. Conceituei ele, né? E aí vim apresentando esse trabalho para a cidade. Criando alguns murais, né? E criando uma linha que termina nessa exposição, que é em 2021. Então, meu primeiro mural é o Baobá, que é aqui na Zona Norte, que ele fala justamente da ancestralidade, mas também dessa árvore, né? Que é a árvore da vida. Então, ele inicia com esse mural. Depois, o segundo mural é no Rio de Janeiro, mais de 60 metros, lá na Zona Portuária, num evento Rua Walls, que é um mural ancestralidades. Nesse lugar, eu falo sobre os tecidos africanos e sobre as histórias contidas ninho, né? Então, eu volto para São Paulo, faço o CCJ, que foi esse que é o meu maior mural, que tem o título de Mulheres Raízes das Conexões. Esse Mulheres Raízes das Conexões é o mesmo título da minha exposição agora em 2021. E aí tem esse que termina aqui agora. Só que no meio disso, teve a antena, e aí eu falei, não, então eu não vou fugir. Aí a antena tem o título de... Ai, esqueci. Na Terra está a Nossa... Como? Não é isso, o que eu tenho anotado aqui é na Terra está a Nossa alguma coisa. Na Terra está a Nossa ancestralidade, exatamente. E aí termina com essa exposição, com o mesmo título do meu maior mural, que é do CCJ, e aí que é o ponto que eu trago, né? Que aí ele fragmenta. Então, ele não é só street art, né? Ele não é só mural, só parede, só tela. Aí ele fragmenta e ele vira... É uma outra apresentação. Então, ele é apresentado como uma performer. Ele é apresentado em outras linguagens. Então, assim, na minha exposição também não vão ser somente telas. Vai ter algumas surpresinhas aí, que depois a gente vai falar. Que vão ter objetos também. Então, é isso. É uma outra apresentação. Tudo isso foi pensado, né? Assim, veio a pandemia, mas eu ainda consegui realizar esse trabalho aí que eu estruturei bem. Mas você se imagina fora da street art? Quando você colocar os dois pés ali nas artes plásticas ou não? Ou você acha que é... Você consegue manter os dois? Você disse que se eu vou sair das ruas? Eu acho que não. É, é. É isso que eu ia perguntar. Porque tem gente que foca numa coisa, mas outras pessoas não, né? Usam, na verdade, as ruas como um... Quase como um outdoor para o que elas vêm fazendo em dorm. Eu gosto muito das ruas, porque ela é muito democrática, né? Quando eu pensei até essa exposição, eu falei, vamos fazer tudo na rua. Vamos fazer tudo na rua, sem galeria, porque todo lugar é lugar expositivo, né? A gente tem que criar esses novos lugares, né? Que vão nos caber, né? Que é difícil estar numa galeria, né? Mas também perguntando, respondendo a sua pergunta, de como que está esse movimento, assim... Eu, recentemente, estou com uma exposição coletiva na Sétima, na Sétima Galeria. Tenho uma parceria com uma galeria também no Rio de Janeiro. Estou tentando entrar, né? Estou também com essa parceria aí para essa exposição de um lugar bacana para colocar essas minhas obras. Então, assim, é muito difícil para a gente que está nesse movimento, que veio das ruas, apresentar uma proposta para uma galeria, né? Que a gente tem que ter um trabalho muito estruturado. Porque, infelizmente, é muito difícil estar nesses lugares. Entendendo também que não é a gente que qualifica o nosso lugar, né? Então, é outras pessoas que qualificam se a gente tem que estar ou não estar, né? Então, é muito difícil, mas eu sempre fui uma pessoa que se não dá... Ah, beleza, eu não quero me aceitar? Eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou fazer do mesmo jeito, crio os meus lugares, crio as minhas formas de estar e é isso. Muito bem. Siga assim, você tem feito um trabalho impressionante. Você falou que você foi como arte educadora para a Alemanha e para os Estados Unidos, correto? Sim. Você fez algum trabalho lá fora, arte educação? Você chegou a grafitar lá também? Sim. A gente foi a convite porque, assim, lá na Alemanha, eles gostam... É um movimento forte do hip-hop lá que eu nem sabia, assim. A gente vê, assim, no Brasil um negócio forte, sei lá, nos Estados Unidos, né? Para mim, eu nunca tinha conhecimento que ir lá pegava fogo esse negócio do hip-hop, né? Ir lá pegava fogo, mas o negócio mais espetáculo, sabe? De show. Eu sentava no teatro para assistir, eu falava teatro, sabe? E esse lugar da educação dentro das escolas, pouco eles sabiam, né? Então, assim, de utilizar o hip-hop, de utilizar essa questão da rima, de utilizar esse ensino integrado dentro das escolas. Então, a gente foi com esse propósito. A gente montou um time bacana e foi para lá, para entrar nas escolas. Aí, chegando lá, vários empecilhos. A gente só conseguiu entrar em escolas de imigrantes. Que aí foi a primeira coisa. Ah, em escola de alemão, que tem os bairros, tá? Lá em Berlim, assim, tem uns lugares que é um bairro de imigrantes. Então, nesses bairros de imigrantes, a gente estava lá. Foi muito legal, porque, assim, como eu já tinha falado, eu não falo nem inglês e nem alemão. E aí, cheguei lá, era o que eu falava espanhol. Falei, arraso. Tá aqui, tá do lado. Falei, agora que vai... Vamos certo, vai dar tudo certo. Então, a gente foi uma troca bacana. A gente grafitou lá as escolas. Chegamos lá, tinha muita escola grafitada. E no paralelo... Você estava grafitando com alemães também? Com uma galera do mundo inteiro? Como é que era? Ou era só brasileiro? Não, esse projeto foi só do Brasil. Chamava City of Hip Hop. Era uma parceria com uma ONG de lá chamada Gangway. Que aí a gente fazia um time aqui do Brasil, cada um na sua linguagem. E ia pra lá pra fazer essa... A gente ficou lá 24 dias. Mas não era só oficina. Eu também fiz uma exposição lá. E pintei em um grande mural lá. Quando eu cheguei no mural, do meu lado tinha a Chiro do Japão. Aí do outro lado tinha a Anarquia. Que eu nem sabia que esse povo estava aqui na Alemanha. O Mente do Rio, a Anarquia. Sabe? Foi um negócio assim... Gente, Berlim é um lugar. Você é artista? Vai pra Berlim. Todo lugar onde você olha é arte. No chão, na parede, no céu. É um negócio assim que todo artista tinha que ir. Lá foi um lugar assim que eu me senti pela primeira vez uma artista. Porque eu pensei assim comigo. Ninguém me conhece aqui. Vou fazer uma exposição coletiva com algumas... Com uma outra amiga que foi junto. Mas tinha outras peças também da galera de lá. Falei, ninguém vai. Ninguém vai. Ninguém me conhece aqui. Gente, quando eu vi que o negócio bombou. E o pessoal perguntava pra mim. Mas o que é que você está... Qual é a mensagem? Qual é o seu conceito? Eu falei, gente, lascou. Foi lá em 2010. Porque eu não tinha... Eu não tinha essa bagagem que eu tenho hoje, né? Sim. E eu fiquei tão feliz, sabe? Das pessoas. Porque aqui a gente vê muito que as pessoas só vão na exposição dos amiguinhos, né? E assim, não. Ou vai pra criticar, né? Ou vai pra falar mal, né? É. Então as pessoas foram lá, perguntaram pra mim. Sabe? Eu me senti tão feliz. E olha, todas as obras vendeu. Todas as obras venderam. Eu falei, gente, esse é o lugar. Esse é o lugar. E como que o mundo, ele é perfeito, né? Nesse ano, me apareceu uma outra oportunidade pra ir lá pra Berlim. Então, infelizmente, o Corona não deixou, mas que eu espero que em 2022 a gente consiga voltar lá, mas com uma outra cabeça. Pô, legal. Demais. Adorei esse depoimento. Eu acho interessante isso. Porque como culturas diferentes, vem a arte de rua, né? E eu acho que talvez tenha uma aceitação melhor. Acho que você não tem que ficar se provando pra ninguém também, pra passar algumas barreiras. Muito legal. Ziza, deixa eu te falar. A gente tá chegando quase na hora... A gente faz uma horinha de conversa. A gente tá em 55 minutos aqui. Você fala muito bem. Tô impressionado. Você tem um dom da comunicação incrível. Super simpática. E tem uma mensagem fortíssima, assim, que eu acho mais do que necessária no Brasil de hoje, principalmente, e numa cidade como São Paulo. Mas, pra finalizar, já que a gente tá chegando no final aqui, caso queira falar alguma coisa também, fica à vontade, tá? Não vou te cortar nem nada. Mas eu... A gente tem falado, principalmente durante a pandemia, da importância da arte na quarentena, né? Como a arte tem sido uma válvula de escape, um porto seguro ali, que você vai recorrer, porque, enfim, não tá fácil lá fora. Ó, o Bieto falando. A Ziza é Zica. Não, isso Bieto é altas histórias. Um dia você tem que chamar eu e o Bieto pra nós contar as histórias aqui. Já chamei ele aqui. A gente faz em três aqui, ó. Fica todo mundo trocando ideia. O Bieto, o dia que a gente fez a conversa com ele aqui, eu conheço ele, fiz faculdade junto com ele, mas ele nem lembrava de mim. Eu contei uma história que ele me deu uma surra no basquete lá, ele ficou super feliz. A surra que eu nunca esqueci. Eu já combinei com ele, quando acabar a pandemia, a gente vai ter uma revanche. Mas o que eu queria te perguntar é isso, as pessoas com quem a gente tem falado, inclusive o Bieto, eu perguntei disso também, como que a arte tem afetado a vida das pessoas, né? E a arte tem esse poder transformador. Quando a pessoa tem acesso a alguma arte, tem artes que transformam, né? É um filme que muda uma vida, é uma música. E uma arte também, um desenho, né? E eu queria que você contasse alguma história de algum desenho seu, de algum trabalho que você fez, que alguém teve algum contato com o seu trabalho e foi afetado de alguma forma e te contou, tipo, que obra sua transformou a vida de alguém, mexeu na vida de alguém e de que forma. Legal. Eu acho que a do Minhocão eu já falei, né? Recebo muitas mensagens de pessoas que se conectam com ela, mas eu vou falar dessa obra que eu fiz lá no Rio de Janeiro, que ali na zona portuária, né? A gente também tem que dizer que ali também desembarcou muitos escravos, né? Então, assim, quando eu pensei nesse mural, eu não queria fazer um mural pesado, mas eu queria passar a minha mensagem, né? E eu lembro que no lançamento, que teve um dia que todo fechou a rodovia, tal, avenida nem sei o que que é lá, e aí todo mundo foi lá ver as obras, né? Que é imenso, vários artistas, né? E aí eu lembro de uma pessoa que faz visitas, né? Pra esses pontos de... pontos do Rio de Janeiro, né? Um dia turístico. E aí ela falou bem assim, pontos turísticos, e aí ela falou que lá tem um ponto que chama Pequena África, né? Que aí é vários lugares que ela faz essa visita com os turistas, né? E aí naquele momento ela falou, Ziza, eu não posso deixar de vir aqui, de trazer eles aqui no seu mural. Então, assim, quando ela falou isso pra mim, eu fiquei muito tocada. Muito tocada, porque a arte é isso. Ela cria redes, ela conta histórias, né? E ela conta a história de uma forma muito democrática, né? Porque você não precisa saber a linguagem. É só observar, você já absorve, né? Um pouco dessa história. Então, quando ela falou isso pra mim, eu sabia que essa arte ia chegar em outras pessoas, né? Então, eu fiquei muito feliz, assim, que saía um pouco daquele território que era considerado somente a Pequena África, que era muito próximo, pra fazer-se cruzar, né? De levar ali nesse mural, eu me senti muito importante pra todo esse movimento do Rio de Janeiro. Também ali na... tem o Valongo, né? Também, mas que pouco se fala desses lugares. Então, dela ter colocado isso pra mim, eu fiquei muito feliz. Belo relato. E, realmente, seu trabalho é muito importante, não só nessa região, mas em São Paulo. Aposto que nas escolas que você fez essas intervenções fora do Brasil também, deve ter um impacto até hoje. Parabéns pelo seu trabalho, de novo, acho que você tem uma representatividade incrível, mais do que necessária. Tem um estilo, como o Denery tinha falado ali, mas eu vou até repetir isso daí. Ter um estilo não é fácil, às vezes a pessoa que não conhece vai olhar, acha que é fácil, mas demora pra se ter uma assinatura, né? Essa assinatura visual, e você tem, é incrível, muito bonito. E forte, com uma mensagem incrível, e mensagem... é isso, necessária nesse Brasil. Parabéns pelo seu trabalho. E vou te dar a última palavra, se quiser falar qualquer coisa, fica à vontade. Queria agradecer, né, esse convite. É muito importante da gente poder falar das nossas histórias em primeira pessoa, né? Teve um tempo da minha vida que outras pessoas falavam de mim. Pouco eu, o artista mesmo falava, né? Então, assim, agradecer todo mundo que ficou aí. Beijo o Sheila Ió, uma grande artista também, uma grande referência pra mim, Vieto, tantos outros que passaram aí, que eu não sei, eu não me lembro o nome. E agradecer, agradecer que a gente também tá à disposição aí, de se conectar, né? Se alguém tiver também outras perguntas, pode mandar mensagem pra mim. E agradecer, somente isso. Isso aí, sigam ela e sigam a gente também, pra quem tá vendo pelo perfil dela. E beijão, espero te conhecer ao vivo, pessoalmente, em breve, assim que tudo isso acabar. A gente bola algumas coisas aí pra fazer, com certeza. Obrigadão demais, beijo pra todo mundo que participou, beijo pra Ziza, e nos vemos quarta que vem. Beijão. Até, tchau, tchau.